Fala aí galerinha, beleza? Quem tá falando aqui é o Oruen, e sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA RP. Meus trutas, no vídeo de hoje, eu simplesmente conheci o cara mais rico da cidade inteira. Mano, ele tem um monte de carro, ele tem já uma casa e ninguém ainda tem na cidade. Ele tem praticamente o que ele quiser, os carros todos tunados, tudo impecável, tudo, mano, um absurdo. E adivinha? Ele é meu amigo. Eu acabei de descobrir que ele gosta muito de mim. Então, mano, fui convidado pra ir na casa do cara mais rico da cidade. Será que vai prestar? O que será de dinheiro também que ele tem? E outra coisa, quais são os carros que ele tem? Beleza? Molecada, espero que vocês gostem do vídeo. Tamo junto, bora pra ele então. Vamos sair da rua, vamos sair da rua senão nós vamos atropelar. Verdade, só tem animal aqui nessa cidade. O que vocês estão querendo aprontar? De quem que é os carros? Fala comigo. Esse daí é do Juninho, esse daqui é o meu, a Ferrari preta aí. Aham, Jesus, o cara quase morreu. A da Lara tá lá na frente. E o seu tá ali e foto do McLubbin. Pera aí, o da moça é a Lamborghini? É. Mano, eu acho que eu só ganho daquele do Gol ali, mano, do Polo ali, mano. Mano, você é o mais rico da cidade e você tá com essa Mercedes velha aí, pelo amor de Deus. Olha só, você, ó, veja bem como você pega e fala da Mercedes, hein? Ela é linda, ela só não corre. É, não, positivo. Gente, hein? Ó, fica vendo. Se eu colocar ela do segundo andar, ó, ela voa, ó. Deixa, fica vendo. Vai. Aí tá vendo, ela bate asa até. Vai rolar, irmão. Vai rolar. Só falta o carro do Alho, hein? Eu vou ler. Não, racha não, mano. Se não é rachar os carros aí, não vai ficar assim, ó. Não, não, não. Bom, se rachar, depois pode ir na ADK, viu, molecada? Não querendo fazer, eu mexo. Olha lá, os caras estão atendendo bem agora. Sem propaganda. Sem propaganda. Bom, mas aí eu tento, eu mexo no carro de vocês. Olha, o serviço não vai ser igual dos meninos lá, mas a gente tenta. Você mexe. Toda vez que vai lá, você nunca tá lá. Se tem oficina e não trabalha, só quer ficar no rolê e na cachaça. Que isso, Juninho? Cachaça. Parece a coisa da minha vida, meu truta. Ó, deixa eu falar. Fala comigo. Cadê o Alec? Tô aqui. Como é que tá aí, Alec? Agora a Ana vai fazer o quê? Alec, eu tô esperando a melhor parte. Vamos dar um rolê, vamos pro apartamento e vamos tomar umas bebidas. Bom, se vocês quiserem, eu posso ir lá pegar um carro que ele... Que tá em fase de teste lá na ADK. Não vai falar que é a Bugatti. Não, não é a Bugatti, não. Então tá, velho. Mas começa com o Porto e termina com o Che. Ah, esse daí nós tem. Vocês tem? Claro. Vixe Maria. Então, nossa senhora, vocês são mais ricos que eu. Sim. Fala. O prefeito é meu irmão. Mentira. Opa. Qualquer doaçãozinha de sangue aí pra mais de 3, 4k, você consegue o que você quiser. Rapaz, eu só tô falando com um bilionário aqui, então. É, o Juninho aqui. É só os Tony Stark da vida. Deixa eu sair aqui, então. O Juninho aqui é terrível. Não, por enquanto eu sou milionário, mano. Mas bilionário igual o Juninho não dá pra ser, não. Ah, não. O Juninho... É só ele e aquele tal de... Aquele youtuber ali do cofre. Sim. O Juninho, esse aí tem Tesla só. O Tesla aqui pra nós é carro popular. Oi, ia. Desmerecendo é do cofre. Fala comigo. Ai, se tu tunar aquela bichinha ali no tal, ela não voa, não. Se eu te falar que ela já tá tunada. Olha aí. Fraco. Toma uma lá no AP. Meu Deus do céu. Bora, bora, bora. Então bora. Vamos lá. Quer ir no AP ou quer ir nem casa? Nem casa. Não, me mostra tua casa então, já que você tá falando dela. Tá fazendo uma propaganda dessa casa, hein. Então, a casa ainda não tá pronta. Só tá... É, por causa do terremoto. Ele só vai falar assim, não repara a bagunça. Aí é um quilômetro a casa dele. Só vamos lá na piscina. Bora. Demorou. Pô, Sidney. É a 14 aí, beleza? Pega o quê? É a 14 aí, qualquer coisa. O que é a 14? É a casa, irmão. Ah, tá. Tá bom. No mapa aí ela é a 14. Tudo bem, bora. Vocês estão confundindo os carros com o mouse, galera. O que vocês estão fazendo, meus truta? Deu um pouquinho de excesso de velocidade aqui. Eu vou confundindo os carros com as motas, querendo empinar. Tá um pouquinho de excesso de velocidade. Só um pouquinho. Meu Deus do céu. Boa sorte lá, Lec. Deixa eu ver o que dá pra fazer aqui. Ainda bem que nós temos dois mecânicos aqui, né? Nossa senhora. Ô, meu truta, eu tô mexendo aqui e parece que o motor tá tudo ok. O carro tá ok. Ele só tá realmente virado. E aí, meu chegado? Nada? Só tá realmente virado, mano. Tem que desvirar ele. Pera aí. Deixa eu ver se o doutor... Ô, doutor, guarda ele aí que eu vou não sei ou qualquer coisa com você. Guarda ele aí pra mim, Lec. Pode ser. Olha o pedaço da porta aqui dele, mano. Aí, ó, mágico. Eita, pera aí. Não, pode aí se quiser. Tá doido? Não abandono nunca essa aqui. É mais ou menos isso. Só que essa aí é ruiva. Mais ou menos isso. Então, vambora. Nossa, vai tirar todos. Não cabe aqui nessa garagem aqui não, pô. Ô, ele quer tirar todos os carros que ele tem na garagem pra tirar foto. Como é que é? Fazer um fotão com todos os carros. Cadê os carros? Solta aí alguns, vamos ver. Pera aí. Mas eu acho que vai ter que tirar uns daqui. ou... Deixa eu tirar o meu, deixa eu tirar o meu. Isso, senão vai dar... Mano, o cara deve ser bilionário, mano. Deixa eu deixar aqui, já tô deixando, obviamente. Tem uma parte no aeroporto lá que dá pra brincar também. Você já foi lá já? Ainda não fui, não. Mas, mano, com esse carro aqui eu não consigo brincar não, velho. Não dá, né? Esse aí não tem. Rapaz, tá... Você só tá com esse, só? Eita, preula. Eita, preula. Ele tem também, o que que é isso aqui? Uma huracã? É. Tá. Ele tem uma P1, uma huracã, o que mais? Eita, arranha o óleo. Esse cara aí, ele é surpreendente. Nossa senhora. Meu Deus do céu, dá até medo. Vou entrar na tela pra trabalhar lá na DK. Não, 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 nada a ver, irmão. Não falei nada. Tô suado. Falei nada. Assim, eu tô escutando. Hã? Ai, ai. Não, só bateu o retrovisor ali, tira a moto lá. Não, tá suado, tá suado. O quê? Tio. Agora eu não vou comentar. Eita, que isso, que isso, meu Deus do céu. Mano do céu. Mano, pelo amor de Deus, essa mulher é louca, velho. É, ela é mais doida que o Batman. É mesmo. Olha, agora é uma GS 1200, né? Tá preula. Aí eu acho que vou pra cá, viu? Mano do céu. Eu acho que aqui eu tô bem, moça. Pode pegar e continuar. Aqui eu tô um pouco mais seguro. E aí, como que é o seu nome mesmo? É Cisne, meu moleque. A gente tá pensando em fazer uma festa no apartamento lá e também na casa. Só esperar o prefeito liberar aí a casa aí. Só vai os carros e motos? Que é o que mais tem aqui. Sim, só os carros que a gente é. Galera que tem os carrão aí e as motocas, né? Meu Deus do céu. Porque se chamar muita gente, você viu a bagunça que dá, né? Abateu no meu carro. Mano, essa mulher é louca no volante. Não falei nada, hein? Eita, é. Olha lá, olha lá. Olha o jeito que ela deixou a moto lá, mano. Epa. Essa é dela. E aí, acabou, Juninho? Acabou de começar, pelo que eu tô vendo. Não, tem mais dois, mas esses daí não pode ainda. Ah, tá. Ah, entendeu. Porque esse daí é aqueles dois lá que é... Tem que esperar um. Como é que é seu nome, moça? Laura, Laura Lobo. Ô, Laura, aquela moto, ela sai faísca assim mesmo ali, ó? É daquele jeito? Não, ela tá... Motorzinho aquecido. Efeito especial. Ah, efeito especial, entendi. Bom, podemos voltar agora? É que aqui tava a minha barreira de segurança. É. E aí? Não desmerecendo nunca, que a Laura, pra mim, mano, manja demais, véi. Diria demais que essas três vezes. Com certeza, não tem a dúvida. Você não viu, ela tem uma... A moto que falou por nós. O que é a Toretto? Tá tudo bem essa moto aí? Tem conserto? Tem, né? Só aconteceu um... Previsível aqui, mano. Ah, então tá suave. No filtro aí. Vou mostrar uma relíquia aí pra vocês. Viu? Relíquia, bom dia. O que que não vai fazer, então, Juninho? Mas peraí, essa relíquia vai vir... Cuidado aí, que é grande. Vai vindo... Vai vindo fazendo fumaça também? Vixe, Maria. O que que é isso aí? Ah, sim, hein. O que que é isso aí? Isso aí é o único da cidade. Rosa. Ué. Tá vendo? É isso? É. Não, Laura, esse carro é maravilhoso, mano. Eu nunca vi na minha vida, velho. Não, cê tá de parabéns, viu? Mano, é uma relíquia mesmo. Muito obrigada. Esse carro aqui... Por dentro da Lerosa também? Quase um Dodge Charge da vida. Como é que é? Quase um Dodge Charge da vida. Cara, eu até confundi. Eu achava que era esse carro, não é ele? Cara, parece. Só falta aquele negocinho ali do motor na frente. Realmente, só falta, tipo assim, tudo. Mas tá quase lá. Tem mais alguma relíquia aí? Porque essa eu quase não segurei. O resto é segredo. Ah, o resto é segredo? O resto é segredo. Olha só, os caras só misteriosos aqui, tá vendo, Alec? Não, impressionante. E aí? Ó, a gente vai enrolar. Aí a gente tá querendo fazer os encontros aí, tá ligado? Os caras que... Não tô... Você viu a confusão que deu ontem, né? Na praça. Cara, eu acho que quem criou aquele encontro ontem da praça é um animal. É, porque não deu muito certo. Eu não consegui ir, eu não fui, nem quis ir por causa que tava muito... E depois tinha um monte de carro no meio da rua. Pois é. Mecânicos chamados e chamados e chamados. Mas aí a gente quer juntar essa galera que tá com os carros aí, tá ligado? E a gente fazer rolê, as festinhas e tal. E aí, o que você acha? Cara, deixa eu ver aqui que tão pegando e ligando pra mim. Não hoje, pô. Fala, meu consagrado. E aí, tá na cidade? Sempre, né? Você me deu uma tequila? Você me deu uma tequila? Quem tá plantando? Te dei uma tequila. Mano, eu tô aqui agora. Eu acho que eu tô na casa do cara mais rico da cidade, velho. Sem brincadeira. Ou não sei o que lá, rico lá. Cadê ele? O rico? Colocou a capa dentro dos bilhões. Não sei, mano. Eu acho que é Juninho Reis o nome dele. Ah, tá. Ele vai fazer a festa hoje ou não? Mano, eu não sei se ele vai fazer a festa. Pera só um minuto aqui, viu, galera? Eu tô falando aqui, viu? Mas, mano, o cara é rico pra caramba, viu, Billy? Mano, não sei se tem muita, muita grana, mas pelo que eu tô vendo aqui dos carros dele, mano, ele tem uma Lamborghini, uma Ferrari FXXK, uma outra Lamborghini. Ele tem uma Huracan e uma Aventador, uma McLaren P1. Cadê, mano? Z1000, GS1200. Nossa. Mano, ele tem tudo. Caramba, mano. Ele é mais rico até do que aquele youtuber lá, o Edu Cofre. Você vai colar aqui? Não, demorou, mano. Depois eu vou colar aí, depois. Não, demorou. Tá tendo... Ah, você tem uns assuntos pendentes pra resolver? É, tem uns assuntos pendentes pra resolver aqui, ó. Entendeu. Depois... Ô, rapaz, depois eu precisava aí conversar com você e um tal de professor, conhece? Ah, eu acho que ele falou comigo aqui, entendeu? É, a gente precisa bater um papo aí, eu e você e ele. Ah, fechou, então. Fechou. Esse menino parece ser bom, mas a gente tem que ficar de olho. Que boa, né? Entendi, entendi. Não, eu acho que ele veio falar comigo de um negócio lá, ele perguntou se eu era da DK, algum negócio assim, entendeu? Aham. Mas aí eu falei pra ele que não era não, mano. A questão é a seguinte, viu, Billy? Tipo assim, ele pode ser muito certinho, muito... Mas ele é muito misterioso, sabe? Não sei se dá pra confiar totalmente. Então, mano, eu não fico passando essas informações, os caras chegam me perguntando se eu trabalho na DK, alguma coisa assim, entendeu? Aham, e como é que ele sabe? Então, também eu não entendi como é que ele sabia. E como é que ele me encontrou lá na frente da DK também, eu não sabia. É, e ele já sabia que eu era um dos donos da DK quando ele foi falar comigo. Ou alguém tá... Ou alguém tá... Alguém passou, alguma informação, alguma coisa assim, entendeu? Aham, não sei. Eu sei que tem que ficar esperto ali com ele. Ele não dá ponto sem nó, não. Aham, tá certo, tá certo. Mas demorou. Eu vou pegar uns negócinhos que eu combinei com o cara aqui. Aham. E aí eu já colo aí. Demorou. Vou mandar a Locke aqui pra você. Fechou, então. Manda pra ele. É nóis. Deixa eu perguntar pra vocês, meus bruxos e bruxas. É, bruxa não, hein? Não, eu tô brincando, meu anjo. Por um acaso, meu amigo, ele pode colar aqui no evento? Ele é um dos mecânicos lá da DK também. Pode, pô. Não sei se vocês conhecem, é o Billy. Billy? Ah, o Billy eu conheço, pô. Isso mesmo, Billy Russo. Você conhece ele, minha senhora? Conheci. Nós conhecemos ele, pô. Muito bem. Vixe, define-se muito bem aí. Conhece até a boca dele? Pois é, agora até eu fiquei assim. Hum, entendeu. Vocês são namorados? Não. Não. Ih! Não. Não ou não sabe? Não, não, não. Tamo vendo, né? Não, não, também não. A gente só usa muito grandes amigos, só. Aham. Sei. Vocês conheceram como? Ela apareceu precisando de ajuda. Hum. Porque ela tinha sido assaltada, e aí eu ajudei ela. Entendi. Julinho não tá atendendo, não. Eu percebi que a Laura, ela é muito estressada, né? Não, ela sempre é isso mesmo. Que signo você é, Laura? Libra. Ascendente escorpião. Vixe, ascendente escorpião, aí é muito pra mim, eu já não sei. Aí dá mal. É, tem um pezinho lá, né? Parada que eu vejo, eu vejo que você, você, você é que nem uma panela de pressão, Laura. Do nada sai, sai com tudo. E não é só na moto. Ixi. E o C, que signo você é, Alec? Sou de peixes, mano. Peixe. Aí, ó, mais calminho, mais suavinho, tá ligado? Sim, eu sou bem de bula. Goento não. Que isso. Você fuma? Toda hora. Toda hora? Tragado. Você tá ligado que isso dá crâncer, né? Conheço, conheço. Você já tem, né? Tudo que eu tô vendo. Já, já. Ah, já? Já. Você tem câncer do quê? Isso aqui, inclusive, é uma peruca. Tô brincando. Hã? Ela disse que tá usando peruca, porque ela tá usando peruca. Meu Deus. Que maldade no coração, meu Deus do céu. Mas você tem câncer do quê, Laura? Do pulmão mesmo. É do pulmão, né? Só podia. E parar, tipo assim, você nunca pensou, né? Jamais. Obviamente. Se vamos morrer, vamos morrer logo com gosto. Tá certo. Pois é, né? Você tem algum vício, Alec? Eu não. Graças a Deus, de boa. Nem mulher? Não tem. Nem carro? A mulher tem, né? Mas tá difícil, né? Ela é minha amiga. Ela. Aham. Entendeu? É fumante passivo. É. É. Vou até me... Ficar um pouquinho longe, né? Tá difícil, né? Vamos pegar um pouco. Não pode ficar longe, não. Pode ficar perto. Não, tá maluco? Eu vou fumar por tabela. Ah, tá. Tô suado. Caramba, você fuma, bebe... Tô bebe. Como é que você tá viva? Cirrose já veio também. Tem cirrose também? Mano. Isso aí não é mulher, mas nem lascando, mano. Não é possível. A Laura parece ser aquelas mulher, tá ligado? Que foi criada no meio de vários homens. Sim, sim. Sou hipster. Hipster também? Eu tenho quatro irmãos homens. Quatro irmãos, tudo homem. Tudo homem. E você também? Não. Você é lésbica, Laura? Não. Ainda? Ainda. Ué, não sei. Tô tentando entender só. Tá tudo bem aí, Laura? Tá parecendo The Walking Dead? Tentando. Ela bate os carros, ela bebe, ela fuma. Não, ela é incrível. Ela é terrível, é. Ela é terrível ou é incrível? Ela é terrível. É, os dois. É, os dois. Depende do dia, depende de como tá o ascendente dela. Sim. Entendeu? É, Juninho, acho que foi pra... E ele tá vindo aí, o Billy? O Billy deve tá vindo, ele só foi resolver uns assuntos pendentes ali. Eu acho que, bom, como eu sou sagitariano, vocês sabem do que eu gosto, né? Olha lá, se deu risada é que já entendeu. Eu não me diga nada. É cachaça, é bebida, é mulher, vambora. Sim. Mas você viu essa casa aqui? Você viu essa casa aqui? Você tem acesso a ela? Não, a gente pode entrar pelo fundo. Tem bebida? Mas tem bebida aqui. Se tem bebida, eu tô dentro. Aproveitar que ontem mesmo eu caí de helicóptero, aí até amardurece a... Ah, meu Deus do céu. Você vai entrar, Laura, ou vai ficar aí? Tô indo. É assim, tem umas casas que ainda o prefeito vai liberar, entendeu? E aí o Juninho conseguiu essa. Entendi. Mas tem casa muito mais bonita. E por quê? O que aconteceu com o Juninho? O Juninho, eu acho que ele é um problema na mente dele. Não, mas o que aconteceu que eu tô falando dele comprar essa casa? Porque ele não quis esperar. Porque ele tava querendo fazer uma festa logo. Ô, meu Deus. É que provavelmente ele vai comprar outra, né? É. Eu tô esperando pra mim também. Bilionário é assim mesmo, né, mano? Nossa, agora que eu tô vendo. Pera aí, essa casa aqui também é parte da casa dele? É, pô. E aí, rapaz. Aí é a piscina. Bilionário é zica mesmo, né, mano? Bilionário é zica. Não é possível. Aí a gente tá querendo fazer uma festa aqui. Não vai prestar, hein? Vai dar B.O. Vai dar B.O. Então, só que é o seguinte. Aí parece que tá chegando umas meninas novas aí. Não faz isso com o meu coração. Isso acaba. Amardurece. A Laura vai... Né, Laura? Oi. Talvez cheguem umas meninas novas na cidade, né? É amiga tua, Laura? Quem dera, não. Só tem uma. Nem sei se é mulher de verdade. Como assim quem dera? Você é lésbica mesmo? Não, eu queria ter amiga. Ter menina pra conversar não tem nome na cidade. Ô, louco. Pois é. Entendeu? E aí, talvez venham umas meninas aí e a gente quer... Entendeu? Quer afogar o ganso, né? Quer conhecer a caverna, né, Alec? É, tô entendendo. A Laura é só minha amiga. Aham, eu tô entendendo. E o Juninho? Quem que pega quem aqui? Já beijou da boca uma vez. Como é que é? Vocês já fizeram um beijo aí triplo? É, a gente foi ver como que era. Triplo com quem? Vocês dois e o Juninho? Não. Foi, foi sim, foi sim. Ué. Nota verdade. Rapaz. Mas deixa eu te perguntar, quem que entrou no de quem aí? Vixi. Você conta? Eu não. A Laura coloca o Jack? Isso aqui que é o Jack, né? Tem como entrar na casa? Não, se o Juninho liberasse, dá pra entrar sim. Ih, o Juninho eu tô vendo que deu é ruim, então. É porque assim, tem que... O proprietário do imóvel, ele tem que liberar o interfone pra gente poder entrar, entendeu? O interfone é o mais que ele tem que liberar. Entendeu? Nossa, que jardim estranho, mano. O que que era pra ser aqui? Eu acho que aqui deve ser pra jogar golfe, né, não? Golfe? É. Esse negócio aqui é o quê? Uma fonte? Sei lá. Não, isso aqui é uma fonte. Olha, mas a queda é grande, viu? É, pô. Você é doido. Rapaz. Dá até medo. Não, eu fiquei aqui perto, pareceu aquela cena da Nazaré. Nossa. Já até deixei quieto. Deixei quieto. Ó, empurrando a Laura aqui, ó. Não. Laura, isso não, você vai cair, doida. Laura, você vai cair. Assim que você mentalizar outra coisa. Laura, você vai cair agora. Meu Deus. Então fica aí. Vambora, Alec. Vambora. Como? Você vai cair, doida. Não era pra você ter feito isso. Olha que massa, mano. Dá pra ir pra casa do vizinho ali, ó. Cadê? Oxe, vou lá, vou lá. Olha aí. Vai como? Só sei rolar. Olha lá, caiu, falei? Sobe aí, doida. Ah, não consegue, não. Aí. Nossa. Por Deus, hein, Laura. Nossa Senhora, hein. Dá pra ir pela casa do vizinho aqui, ó. Só pegar e fazer um parkour ali. Não dá, não. Vamos ver. Será que não? Olha lá. Não dá, não. Vamos ver. E foi. Entendeu? Invadindo a casa do vizinho. Pô, a casa do vizinho. Nossa, a casa do vizinho tem aquelas piscinas que dão direto pro chão, ó. Aí, sim. Nas montanhas. Ixi, mas do nada. Vai morrer fogada. Rapaz do céu. Ih, não tá voltando. Vai morrer fogada. Meu Deus. Mano, eu vou sair daqui. Vai dar ruim isso aqui. Eu não tô falando pra você que são meninos até aqui. Mano, cara, eu vou te falar a verdade. Por um momento eu fiquei interessado nela. Agora eu tô até com medo. Escutei isso aí. Como é que é? Escutei. Não escutou nada. Você é surda? Meu Deus do céu. Não, dá até medo de você. Naí faz loucura. Mas você parece que é o capeta. E dá um paraquedas conversando com o vizinho aqui agora. Que isso. Ó, pular sem paraquedas é a minha especialidade. Eu fiz isso ontem. Laura, vê se o Juninho vai vir. Tô tentando falar que ele não responde. Ah lá, então é ela pegar pro Juninho, certeza. Não, o Juninho quer ela também. Todo mundo quer. Todo mundo quer a Laura. Esse que é o segredo. E a Laura realmente quer. P nenhum. Ela não quer. Ela não quer saber. Tá certo ela. Tá certo. E se fosse ela ainda, pegava outra menina. Né? Mulher é bom. Por isso tem que ficar junto. Ainda bem que os carros tão aqui, viu? Nossa. Os carros ficam todos abertos. Nossa, eu posso pegar pra dar uma volta em um carro dele? Será? Pode. Pode. Se eu for, com certeza vai ser nesse aqui, ó. Nossa, será que ela vai ficar a pé da vida se eu chego em... Aham. É o quê? Hã? Oi? 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 Será que eu posso pegar um carro só pra dar uma volta dele? Pegar o teu pra dar uma volta. Isso, pega lá. Tá trancado mesmo? Qual carro? Não, deixa eu... Nossa, aquela é... Aquela Ferrari é tua, né? Coloca ela lá em cima? É. É a minha. Nossa, aquela é monstra, hein? Parabéns. Obrigado. Só que ela tá dando uns probleminhas. Se eu tiro da garagem, ela vem com outra cor. Olha, ela é multicolor. Gostei. Deixa eu ver esse aqui. Meu Deus, eu não posso ter um carro desse aqui, não. Esse aí já tá fumacando já, hein? Esse tá fumacando. Rapaz. Esse carro aqui chega a quanto? Ô, Laura, caramba. Ele falou que tu batia uns 300. Aí eu vou tentar, vou tentar. Será que ele vai ficar bravo se eu... Ah, mas nessa rua aqui, eu não sei se você vai conseguir. Porque essa rua aqui tem muita curva. Não, 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 não. Eu vou pegar um retão ali. Aonde tem um retão aqui perto? Deixa eu ver. Um GPS aqui. Eita, preula! O que aconteceu? Deu ruim. Aí, ó. A Laura pegou, bateu aqui no carro e já era. Ô, louco. Eu nem encostei. Eita, culpa minha. É verdade, o motor é atrás. Eu não tinha que te perguntar. Fala comigo, bebê. Qual que é teu nome mesmo? Esqueci de te perguntar. Tá jogando bem, hein? Perfeitamente. É... Pris... É... Vixi... Até eu esqueci meu nome. Eu não sabe teu nome, ó. É Prior Cisne. Eu tô jogando bem. Prior? Prior. Já ouviu falar de mim? Não, nunca. Ô, louco. Bom, esquema... Eu acho que o Juninho... Volta. Esquema era Zilapapaparta-Beta. Pode ser. Vamos fechar tudo aqui. Mas eu vou com o carro dele, viu? Tá, mas toma cuidado. Não, aqui é... Não sei, então. Bom, pelo menos dinheiro pra um carro eu tenho pra pagar. Vamos dar... Mas só um? Vamos guardar esses carros, é. Nossa, olha o escapamento desse carro. Acho que eu vou de moto. Mano, é moto. Você não sabe dirigir isso aí, não, Laura. Dirige mais os seus dois juntos. Laura, se eu pegar a minha moto, você não aguenta? Não sei, eu te desafio pro racha. Valendo quanto? Aí, assim, a gente pode conversar. Ué, 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 ué. Peidou já na farofa? Fala aí um valor. Meu Deus, eu não posso ter um carro desse aqui, não, mano. Só me guia. Eu vou colocar no GPS pra você, tá? Meu Deus, eu tô muito afim de acelerar esse carro, mano. Nossa, ele é bem rápido, mano. Eu tenho medo da Laura vir atrás, porque toda hora ela bate no carro, fica vendo. Sim, sim, tem um limitador, mas o Juninho tentou colocar o limitador e ele explodiu o motor, você acredita? Como é que é? Eita. Tem um limitador de velocidade, mas o Juninho foi colocar o limitador... Colocar ou tirar? Colocar. Aí... Você quer ver ele correndo mesmo? É lá no aeroporto. No aeroporto? É. Nossa, você não breca. Vamos lá pro apartamento que a Laura tá lá, aí a gente chama toda a galera pra ir. Não, demorou. Não, esse carro aqui, se não brecar, ele vai mesmo. Vai, é muito... Olha. Dá até medo, né? Ele sai toda hora do chão, mano. Esse carro aqui é zica. Segura, peão. Oi? É, entra... Entra à direita ali, ó. Depois... Ali, ó. Não, não no hospital. Pode entrar à direita ali, ó. Ah, tá. É só a localização que fica mais fácil, senão ele... O GPS joga lá do outro lado. Pelo jeito é aqui. É, aqui mesmo. Olha lá. É uma falê, é um animal, mano. Ai, caramba, meu. Tem que ficar de olho na rua e na Laura. E na Laura, é. Só tem um problema, eu não vou conseguir travar isso aqui, não. Não, mas eu guardo ele, pô. Mano, meu sonho de consumo vai ser pegar um desse aqui agora. Olha lá, eu falei, mano. Opa, não sai minha, não. Ah, não, não, não. Quem bate atrás, eu que tô errado. Quer brigar? Olha lá, olha lá. Tua sorte é que eu não bato em mulher. Se bem que eu nem sei o que isso é. O que tu é. Espera um pouquinho pra não dar um problema, entendeu? Não, tranquilo. Eu sei que o elevador é apertado. É, é o apartamento 1. Tá. Então tá bom. Mas é modesto o apartamento? Como é que é? É bem de boa, né? É suave. É da hora, pô. Pera aí, é da hora estilo Juninho? É da hora estilo Juninho, pelo que eu tô vendo, né? De quem que é o apartamento? É meu. Ah, então tá bom. O que que você aprontou pra mim? Você vai realmente me bater, ô, Laura? Eu não tô conseguindo entrar no apartamento. Se me provocar... Vou tentar de novo. Ih, tô achando que... Você pagou o condomínio? Paguei, pô. Ih. Ah, Alex, sabe quem que tá online aí? Tá querendo vir aqui? O que? Ele falou de mandar mensagem. O véio. Ah, o véio? Ah, o véio é gente boa, hein? Você vai gostar dele, hein? É muito bom, juro. Você pega véião então, Laura? Não. É só da idade avançada? Panela véia? Ah, depende. Qual que é o tipo de menina de cara que você gosta, Laura? Cota pra nós. Assim, tem que ter um cabelo... Tô brincando. Ué, tem que ter o quê? Não, nem vou continuar, não. Ué, como não? Você não gosta? Assim... Assim, tem que usar uma blusa primeiro. Ah, vá. Pelado não dá, né? Não chega. Eu achei estranho, porque tem gente dentro do meu apartamento. Aí é bom, hein? Quer chamar a polícia agora ou claro? É, eu vou chamar a polícia, porque tá aqui, ó. Eu sou o primeiro, o número um. E aí tá me dando uma mensagem aqui no meu telefone que tem gente aqui dentro. Chama a polícia então. Enquanto isso, eu vou falando aqui com a Laura como é que ela gosta dos homens. Fala comigo, Laura. Tem que ter uns carros massa, se não me engano. Aham, estilo Juninho, vambora, vai. Mentira, só tem, tipo, gostar de aventura também. Só isso? É isso e fechou. Tamo junto. E como é que você tá solteira? Eu gosto de estar solteira. Ah, então tá bom. É a aventura da vida ser solteira. Quando foi a última vez que você deu um amasso? Vamos começar por aí. Ontem, com o carinho ali, ó. Mentira. Meu Deus do céu, eu tô falando, eu tô segurando vela aqui. Mentira, tô brincando, a gente só é um amigo meu. Mentira, tô brincando. Mas a mentira também é mentira. É mentira da mentira. É. É o bait do bait. E aí, qual que foi a parada, Alec? Não tá dando pra entrar, tá dizendo que tá ocupada. Chamou a polícia? Vou chamar o véio aí, policial. É, vou chamar o véio. O véio é policial? Ah, então você curte uma aventura policial, né, Laura? É claro. O véio é policial, mas é que boa. O véio consegue segurar na pistola? Ih, da última vez que a gente conversou, ele disse que nem atirar não sabia. Nem atirar sabe? Não. Entendi. Eu não sei atirar. Falava assim, né, Laura? Eu não sei atirar. Eu sou policial, mas não sei atirar. Esse aí... No máximo, eu sei fazer o... Como que chama? Quando separa a pessoa. Quando o quê? Abordar. No máximo, você é abordar. Abordar, entendeu? É muito bom. Não, fica imaginando mesmo. Policial que não sabe atirar. Deve ser incrível. Passa uma segurança. Essa cicatriz aí no olho, eita. Cicatriz? Que cicatriz? A sua, né? Tá com um rasgado. Não, a sua. Tem um negócio no olho. E a tua? Olha, ele não tem um rasgado no olho. Ah, poxa. Não, pô. Deu, hein? Não, eu tô suave, poxa. Senão, estaria doendo. Aí eu ia falar, ai. Não, mas é cicatriz. Eu acho que é... É, 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 é doido. Deixa pra lá. Eu vou. Eu vou. Eu vou tentar entrar aqui. Ah, não é... É sombra. Não é cicatriz o teu. Ah, então eu quero dizer que você se maquiaia. Depois eu aqui que só do lado de lá. Vixe Maria, Jesus amado. Não me fala que esse é o véio. No meu a gente não consegue entrar. É o véio aquilo ali? Se for o véio eu vou embora. Não, o véio, o véio... O véio é... O véio não tem esse carro, não. Ah, é o Mac. É mais um mídico. Vamos entrar na casa do Maclover, porque é a mesma coisa. Opa. Ô, vocês conseguiram entrar aí no meu apartamento? Não conseguimos entrar, Maclover. É o seguinte, passaram a perna em vocês dois. O Diogo acabou de dizer que comprou um apartamento porque estava aí dentro. Ô, Cisne, o que que deu na oficina lá? Tá ficando sem mecânico? É, a gente tá com uns contratempos, né, meu truta? Vários terremotos lá em cima, aí esse negócio de coronga-vírus. O pessoal tá ficando mais em casa. Eu nem falei com ninguém lá pra arrumar minha carteira depois. Nem voltei mais lá, porque toda vez que eu vou lá não tem ninguém. É normal. Nem sei como ainda a gente tá vivo. É, isso é verdade. Mecânica que não faz mecânico, nada? Ô, você vai comprar um apartamento aí também? Deu, me livre. Ficar do lado da Laura não dá, não. Mano, bora aqui. Não vou falar nada, que é vingar mesmo. Ô, Maclover, você já deu uns pega aqui na Laura também? Ai, nós temos um caso amoroso aqui. Ah, meu Deus, eu sabia. O tempo todo. Eu sabia. É velho, Maclover, em Alec e Juninho Reis. Ah, é um quadruplo, então. Chegou o Juninho. Ô, louco, você aguenta? Você aguenta? A Laura é braba. Tá maluco, teu me livre. Deixa eu ver meu apartamento aqui, se eu consigo. Tá difícil entrar no apartamento hoje. O porteiro acho que não tá aí, não. Ô, Laura, para de tentar me dar um soco, mano. Pelo amor de Deus. Não, mas eu já vi o Cisne. Ela já me bateu várias vezes, já, pô. É, eu acho que o corretor enrolou nós. Te contar que o Alex só andava de boné. Agora parou, porque toda vez eu tiro. Eu andava boné e ela tira tudo na porrada. Cadê meu óculos? Ela tira tudo, né? Eu não tô vendo meu óculos. Ela acaba de tirar tudo mesmo. Eu tô vendo mesmo. Ô, então o esquema não é esse. Não dá pra entrar no apartamento. O que a gente tem que fazer? Cadê o Juninho? Cadê o bar? Ué. Pois é, nós temos que fazer a festa, né? Opa, bebê na Laura. Ai, meu Deus. Cadê essa tequila? Deve estar com ela aí. Ela sempre tá bebendo e fumando com câncer e tudo. Olha lá. Me dê uma vodka. Ai, caramba. Pode escolher o que vocês querem. Vocês querem absinthia, cerveja, uísque, vó, champanheque. Você me deu esse machete aqui ou fui... Não, isso aí eu não dei não. Machete? Que isso? Não, não, não. Não tem nada aqui não. Pera aí que eu dei não fui eu não. Não, não, não. Tá suave, tá suave. Bom, deixa eu fazer assim então, molecada. Eu tenho um... Eu vou... Eu vou depositar um dinheiro aqui que eu tô com medo. Deixa eu... Aliás, vocês são tanto ricos assim? Com quanto de dinheiro vocês andam assim? Só pra eu ficar sabendo assim se eu tô fazendo alguma coisa errada. Não, não andava com dinheiro. No bolso? Então andava com dinheiro no bolso. Pelo menos uns mil aí. Dois mil só pra gasolina, bandage, entendeu? Aham. Eu não posso andar com nada porque no dia eu sou assaltado pelo menos três vezes. Eu só ando com... Com três mil e uma... Mas é assim... Uma 5 e 7. É. Rapaz. Eu aconselho assim, se você for precisar comprar alguma coisa, tipo, você pega o pouco que você precisa, vai lá, compra e pronto. Fica sem nada. O Juninho ele anda com quanto? O Juninho? É. O Juninho deu com zero também. O Juninho passou 500 mil. Que isso? Vixe, sem querer, passando 500 mil assim. Então... É bonzinho, né? Então eu acho que eu vou mesmo ali no banco porque 450 mil pra ficar no... Deixar no bolso, acho que não é uma boa. Você é doido, rapaz. Ó, foi roubado bem aqui ontem, ó. Não, 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 não. Você passava tudo. Foi roubado aqui saindo do meu apartamento. É. O teu apartamento em si foi roubado, né, meu truto? É. O corretor passou a perna em nós. Entendeu. Mas deixa de estar. Passando a imobiliária depois. Não, não, não. Deixa eu... Vou avançar no banco, então. Deixa eu depositar o dinheiro, pelo amor de Deus. Passando a imobiliária. Passando a imobiliária. Passando a imobiliária. Passando a imobiliária. Passando a imobiliária.